Tenho uma mineta, eu devo em todo o momento, em todo o momento, eu devo. Lá no céu a vida eterna, lá no céu a vida eterna, lá no céu a vida eterna, É Jesus a vida eterna, lá no céu, lá no céu a vida eterna, É Jesus a vida eterna, lá no céu a vida eterna, É Jesus a vida eterna, é Jesus a vida eterna, Cantarei, Osana, Osana, Alleluia! Cantarei, Osana, Osana, Alleluia! Olha como é bom, viver com Jesus! Olha como é bom, viver com Jesus! E aí 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 Música 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 Música